Kim, você no seu segundo mandato como deputado federal e na sua experiência de também articulador da sociedade civil, Lula está no segundo ano de mandato e a pergunta que eu te faço, Lula Dilma, ou seja, o Lula 3, na verdade, é um Dilma 2,5, é um Dilma 3 ou simplesmente ainda está se encontrando e vai voltar ao Lula Paz e Amor que ele diz foi nos primeiros mandatos? Não, não vai voltar, o Lula Paz e Amor não vai voltar nunca mais, ele claramente, e já diz isso abertamente, está utilizando o cargo para vingança política, para perseguição política, praticamente, quando você conversa até com deputados petistas, eles falam que o Lula perdeu, a expressão que eles dizem que o Lula perdeu o tempo da bola, que já não é o mesmo Lula e que mesmo que fosse o mesmo Lula de antes, o articulador político hábil, ainda assim o país é outro, o parlamento é outro e ele claramente perdeu as condições que tinha de governar como tinha no primeiro e no segundo mandato, evidentemente com a, por assim dizer, a graxa do mensalão que foi a época o maior escândalo de corrupção da história do país, mas ainda assim, nem assim, com uma distribuição recorde de ministérios e de emendas parlamentares, ele tem a mesma governabilidade de antes, ele tem apelado agora para o Supremo Tribunal Federal, que infelizmente tem usurpado as prerrogativas do parlamento, tem legislado no nosso lugar, tem abusado contra as prerrogativas de parlamentares, muito a pedido do ex-presidente, do ex-presidente, do presidente Lula e um dos maiores sinais disso é que agora a gente vai ter como ministro da Justiça um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Lewandowski, né, que nunca deixou de ser o ministro da Justiça de Lula ainda no Supremo Tribunal Federal, né. A gente vai falar disso também, inclusive, porque o Congresso aprovou a volta, a ida, na verdade, de Dino para o Supremo, né, que depois levou essa troca das cadeiras, mas antes de pegar esse ponto, queria analisar a sua fala agora, você disse que o STF abusou, está abusando, na verdade, de suas prerrogativas, está legislando, se tornou de fato uma terceira Câmara para o Brasil, coisa que a Constituição não prevê. Você acha que a gente está tendo uma deterioração no ambiente democrático no Brasil, o STF está indo além, né, como se fala em latim, ultra vírus nas suas funções e cada vez mais o STF vai acachar o legislativo que não está evidentemente reagindo ou você está vendo o começo de uma reação por parte do Congresso? Eu acho que o Congresso deveria ter reagido com mais força há muito tempo, já na legislatura passada, né, primeiro, o grande abuso começou com o tal do inquérito das fake news, né, que, primeiro, o Supremo já não poderia ter aberto o inquérito de ofício, né, porque o que diz o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é que, quando ocorre um delito nas dependências do Supremo, ou seja, fisicamente dentro do Supremo, foi lá, alguém furtou a carteira do ministro, aí o presidente do Supremo pode abrir o inquérito de ofício, ou seja, sem ser provocado pelo Ministério Público ou pela polícia. E o que aconteceu não foi isso, ele abriu o inquérito considerando que as dependências do Supremo são as redes sociais, ou seja, tudo que acontece em rede social acontece dentro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, ele tem o poder de presidir o inquérito, de abrir o inquérito, ou seja, e aí o presidente do inquérito, ele é vítima, o relator do inquérito, ele também é vítima, é investigador, é quem julga, então, pela sexta vez o inquérito foi estendido. Então, a própria noção de inquérito é você investigar o que aconteceu no passado, só que esse inquérito já virou, não sei se você lembra daquele filme Minority Report, que você pune o sujeito antes do crime acontecer, porque tem uma bolinha que cai, ele falando aquele cara vai cometer tal crime tal dia, tal hora. E é isso que virou o Supremo Tribunal Federal, então tem um inquérito infinito com superpoderes e que o Ministério Público, que é a Procuradoria Geral da República, tem uma atuação pífia, ou seja, o próprio órgão acusador acaba sendo o Supremo, que é relatado por uma suposta vítima, que é o ministro Alexandre de Moraes, e que é o próprio julgador do caso. Então, você acaba com o direito de defesa, você acaba com o devido processo legal, você tem um inquérito infinito que investiga o que acontece no passado, no presente e no futuro, e para além disso, você tem o avanço sobre o legislativo. Uma das últimas liminares do ministro Lewandowski, antes dele sair do cargo, foi contra a lei das estatais, a lei das estatais que já tinha sua constitucionalidade julgada e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, para quê? Para permitir indicações políticas para agências reguladoras e empresas estatais, sem que o sujeito tenha a experiência acadêmica, ou na instituição privada, ou no setor público. E ligações com a política também, ele não podia. E ligações com a política, ele não poderia ter feito campanha, disputado eleição, nas últimas eleições, tinha a quarentena, e isso foi completamente desrespeitado. Hoje a gente tem o Jean Paul Prats, a gente tem o Enio Verre, a gente tem petistas políticos que disputaram eleições e foram derrotados, sem experiência nenhuma profissional nas estatais, nas agências reguladoras para as quais eles foram nomeados, ocupando esses cargos, graças a uma emenda do Supremo Tribunal Federal. Decisa monocrática no caso, né? Decisa monocrática, exato. Mas então, aí eu te pergunto, onde devemos parar a sua opinião e o que se fala nos corredores do Congresso? Porque toda vez que um deputado ou um senador ousa criticar o STF e os abusos que está começando, pontualmente há algum tipo de retaliação visível ou simplesmente, vamos dizer assim, não tão evidente assim, contra aquela figura. No seu caso, você criticando o STF, você tem medo que isso possa acontecer com você, mesmo questões que possam ser, assim, de interpretação jurídica, vamos dizer assim? Sim. E aonde que você acha que o STF vai parar? Não, tenho medo sim, agora, não deixo esse medo me paralisar e me impedir de criticar o Supremo Tribunal Federal, porque se a gente cair na intimidação do Supremo, se a gente ficar quieto, se a gente não se manifestar, pelo menos eu, como deputado, o máximo que eu posso fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal é me manifestar, né? A casa responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República, infelizmente o Senado não tem cumprido esse papel. Vários dos senadores que se elegeram com o discurso de direita, que se elegeram com o discurso de que iam colocar freios no Supremo Tribunal Federal, iam manter o Poder Judiciário no lugar de Poder Judiciário, hoje, elogiaram publicamente Zanin, votaram no Flávio Dino para o Supremo, então acho que a próxima eleição... Acho que o medo, a expectativa de que o eleitor vai esquecer aquilo, porque a eleição dele é só daqui a oito anos, oportunismo político, cargos no governo, uma série de fatores diferentes pelos quais acho que os senadores acabam se vendendo, mesmo tendo sido eleitos por eleitorados de direita. Agora, acho que a nossa grande esperança está, o abuso do Supremo ficou tão grande, tão evidente, que acho que a única pauta para o Senado em 2026, em que a gente vai renovar dois terços do Senado, vai ser o Supremo Tribunal Federal, vai ser o candidato senador, qual que é a sua posicionamento em relação ao Supremo? Eu acho que isso chegou na população, e essa é a nossa esperança de colocar um freio nos abusos que têm acontecido, né? Renovar o Senado em 2026. Então você acha que até 2026 não vai ter nenhum tipo de mudança por parte do Supremo? Ou melhor, o Senado não vai se manifestar, não vai pôr resistência, e o Supremo vai continuar avançando em cima da legislativa? Eu não acho impossível que haja alguma reação, mas acho muito difícil. O Senado aprovou o fim das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo falaram em autoritarismo, em golpe de Estado, em declarar inconstitucionalidade, e aí... E ofenderam também os senadores, chamaram que o Gilmar Mendes ofendeu nominalmente os senadores, né? Exatamente. Então, primeiro, já é um absurdo o ministro do Supremo Tribunal Federal, opinarem, se manifestarem sobre uma proposta ou em tramitação no Legislativo ou já aprovada. Eles têm que se manifestar nos autos. Se é constitucional, se é inconstitucional, não tem que ficar dando opinião em matéria de tramitação no Congresso. Quer dar opinião sobre matéria de tramitação no Congresso? Seja bem-vindo, dispute a eleição, venha para a Câmara dos Deputados, venha para o Senado, no lugar de ministro do Supremo Tribunal Federal, não é dando entrevista sobre matéria que está em tramitação no Congresso, mesmo porque isso, segundo a nossa lei, que não é cumprida, infelizmente, ensejaria a suspeição do ministro para julgar a constitucionalidade dessa lei depois. Se opinou agora, enquanto está em tramite, quando chegar na sua mão, você não pode votar. Mas, infelizmente, todos opinam, não acontece nada, e não há nenhuma punição, a Constituição não é aplicada, não é respeitada, e a Câmara dos Deputados se acovardou e não votou uma medida que o Senado votou, que foi o fim das decisões monocráticas do Supremo, que já está pronto para a pauta, pronto para o plenário, que não vai até agora por pura covardia. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. A Câmara dos Deputados